Hello, hello, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carla Belk e eu gosto de viajar, mostrar lugares e contar histórias. E hoje eu vou lhes contar a história da primeira feminista que nós temos noção, que nós temos ciência aqui no Nordeste, quem sabe no Brasil, que foi Nisia Floresta. A história dela é fantástica. E isso aconteceu no século XIX, mais precisamente nos anos de 1800, tá? E é algo surreal, surpreendente, tudo o que ela fez, as conquistas que ela teve em função a nós mulheres. E homenageando ela, eu estou postando esse vídeo no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que ativem o sininho das notificações e que possam compartilhar essa história com muitos mais amigos. Ah, e eu estou aqui diante do mausoléu aonde ela está enterrada. Estamos indo para o município de Nisia Floresta, no Rio Grande do Norte. E eu vou lhes falar um pouco sobre os costumes que existiam no século XVIII e XIX, sobre o status da mulher naqueles tempos. Apenas para contextualizar como era a vida da nossa personagem naquela época. Tanto na colônia como no império, a função jurídica da mulher era ser subserviente ao marido. Da mesma forma que ele era o dono da fazenda e dos escravos, o homem também era o dono da mulher. Se ela não obedecia, sofria sanções. E essas sanções, muitas vezes, eram pesadíssimas. Os arquivos paroquiais dos séculos XVIII e XIX estão repletos de relatos de senhoras que apanhavam com varas cravejadas de espinhos, que eram obrigadas a dormir no relento, que ficavam proibidas de comer por vários dias, e até que eram postas, muitas vezes amarradas aos pés da cama, enquanto o marido, no mesmo aposento, deitava-se com a amante. As esposas eram tão brutalizadas que os bispos, em certos casos, atendiam-lhes as súplicas e concediam a separação dos corpos. Essa era a realidade do início dos anos de 1800. Ou seja, as meninas, assim que entravam na poverdade, eram casadas. Meninas com 12, 13, 15 anos. Casamentos sempre arranjados. Não existia o conceito de casar por amor. Cabia a elas apenas três regras. Obedecer, servir e sorrir. Mas não era um riso franco. E sim, igual a Mona Lisa. Tipo, cara de paisagem. Um sorriso contido. Não sentavam à mesa com seus senhores. Ficavam sempre na copa. O homem podia usar talheres nas refeições. As mulheres, as mãos. Diante desse contexto, nasceu, em 12 de outubro de 1810, Dionísio Gonçalves Pinto, mais conhecida como Nízia Floresta Brasileira Augusta. Seu pai, Dionísio Gonçalves Pinto, era português e advogado. E se casou com uma importante herdeira de uma família muito rica na cidade de Papari. Ele incentivou a filha de Dionísio a estudar, pois naquela época as mulheres não tinham direito aos estudos. Eram todas analfabetas. Apenas os meninos podiam ir para as escolas. Mas os meninos ricos. E como a de um advogado, procurava proteger os trabalhadores de engenhos e fazendas. O que, para a época, era uma ousadia. Imaginem, trabalhador com direitos. Os escravas padeciam na mão dos senhores das fazendas. E muitas vezes, antes de serem açoitados, cobriam seu corpo com óleo e os deixavam o sol. Pois quando eram levados para o tronco e ao serem açoitados, a pele sairia com mais facilidade. E a jovem Dionísio cresceu vendo tudo isso e também perseguições aos povos indígenas. A fazenda, onde ela nasceu e foi criada, tinha o nome de floresta. E acham os estudiosos que ocupam o que hoje são duas cidades. E durante a infância e a adolescência, passou por períodos de acentuada confusão social, que contribuiu muito para sua formação. Seguindo a tradição, na época, no qual as meninas entre 12 e 14 anos já estariam prontas para o matrimônio, Dionísia é forçada a se casar aos 13 anos, no ano de 1823. Seu senhor passa a ser Manuel Alexandre Seabra de Melo, proprietário de muitas terras. Mas esse casamento dura pouco tempo. Cansada das humilhações que era obrigada a passar pelas atitudes do marido, Dionísia dá um basta na situação e chuta literalmente o marido e o abandona, voltando a morar na casa de seus pais, que aceitam de volta. Pensem numa hectacombi, numa explosão de uma bomba na bacata papari, com a atitude da Dionísia. Como a mulher faz isso com o marido? Quem é essa doida? Nunca ninguém jamais pensou em fazer isso por lá. A vida da Dionísia na sua cidade era péssima. As outras senhoras, quando a viam, soltavam imprecações, palafrões, os piores possíveis. Se a sua vida com o marido não foi o mar de rosas, pior estava agora como descasada, pois ela rompeu conceitos e padeceu nos preconceitos. Levantei o drone nesse ponto para que vocês possam conhecer um pouco da cidade e também da igreja Nossa Senhora do Ó, que foi construída no ano de 1755. Dando continuidade à nossa história, seu pai, Dionísio Gonçalves Pinto, já não era bem visto na cidade por conta da sua profissão e agora tinha uma filha que todos falavam mal. Dionísio foi jurado de morte pelos fazendeiros locais e, sabendo disso, resolvem fugir com a família de Papari para Goiânia, em Pernambuco, com a ajuda dos índios. E é nesse município mais desenvolvido economicamente e intelectualmente onde Dionísio inicia seus estudos no Convento das Carmelitas. Além de estudo clássico e canto, a influência do pai determina seu contato com a cultura europeia e com o liberalismo, incentivada pela figura paterna a investigar os livros na biblioteca do convento. Por conta da Revolução Pernambucana, o sentimento contra portugueses cresceu naquela época e a família é obrigada a se mudar de Goiânia para Olinda, onde seu pai acabou pegando um caso extremamente complicado contra a elite local, a poderosa família Cavalcante, e por conta disso, acaba sendo assassinado em 1828 em uma emboscada nos arretórios de Recife. Nesse mesmo ano, Dionísio conhece Manuel Augusto de Faria Rocha, com quem começa um relacionamento. E em 1830, nasce sua primeira filha, Lívia Augusta de Faria Rocha, e no ano seguinte, seu segundo filho, que acaba morrendo pouco tempo depois. Lívia Augusta de Faria Rocha Eis o museu que fizeram em homenagem a Anísia Floresta. Vale muito a pena visitar. O ano de 1831 é marcante pelas primeiras publicações escritas por Dionísio. Ela começa a publicar em um jornal pernambucano uma série de artigos sobre a condição feminina. O jornal chamava-se O Espelho das Brasileiras. Publica seu primeiro livro no ano de 1832, chamado O Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens, e assina pela primeira vez com o pseudônimo de Nisa Floresta Brasileira Augusta. E essa escolha se deu porque Floresta era o nome da sua fazenda onde nasceu. Brasileira, pelo orgulho de seu país. E Augusta, como uma homenagem ao seu companheiro e grande amor. Ao assinar a publicação do livro, já com seu pseudônimo, a autora ganhou o título incontestável de pioneira do movimento feminista brasileiro, denunciando o estado de inferioridade na qual viviam as mulheres na sua época e procurando romper com os preconceitos que a cercavam. Além do primeiro livro, sua colaboração em jornais a partir de 1830 em Recife também se fez notável através de seus contos, poesias, novelas e ensaios, posteriormente publicados em periódicos no Rio de Janeiro. Logo após a publicação do seu primeiro livro, a família se muda para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1832. E no ano seguinte, Manuel Augusto morre e deixa Nízia viúva aos 23 anos. A partir de então, Nízia passa a viver como chefe da família, composta pela filha, pela mãe e pelas duas irmãs, na capital gaúcha. O primeiro contato com o universo educacional data dessa época. Nízia administrou e lecionou em uma escola gaúcha, de 1834 a 1837, pouco antes da Revolução do Arroupilha, contribuir para mais uma mudança da família, dessa vez para o Rio de Janeiro, na época capital do Império. Estamos passeando agora nos arredores de Nízia Floresta. Esse caminho é maravilhoso. Nízia Floresta chega ao Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1838 e, no mesmo ano, funda o Colégio Augusto, que era direcionado apenas para meninas e masclava o ensino tradicional feminino voltado para a criação e a preparação da menina para o matrimônio e maternidade, com conhecimentos de ciências, línguas, história, religião, geografia, educação física, artes e literatura. Seu segundo livro foi publicado em 1841, com o título Conselhos à Minha Filha, por ocasião do aniversário da sua filha que ela lhe deu de presente. E, a partir daí, suas obras começam a se voltar mais para a educação, mas nunca abandonando a bandeira de igualdade de gênero. Em 1849, Nízia deixa em direção do Colégio Augusto e parte para a Europa por recomendação médica para tratar sua filha, que havia sofrido um grave acidente ao cair de um cavalo. Retorna ao Brasil em 1852, dedicando-se à publicação de artigos para os jornais e, durante uma pandemia de cólera que atingiu a cidade do Rio de Janeiro em 1855, atua como enfermeira voluntária e parte novamente no ano de 1856 para a Europa. Nesse mesmo ano, o Colégio Augusto encerra suas atividades após 17 anos de funcionamento. Na Europa, viaja por diversos países publicando obras em francês e escrevendo seus relatos de viagens. Conheceu o filósofo Augusto Comte durante um curso de História Geral da Humanidade lecionado pelo próprio Comte. e, em 1871, muda-se para Paris. Regressa ao Brasil em 1872 em plena campanha apolucionista. Retorna à Europa em 1875. Estabelece residência definitiva no interior da França. Morre na cidade de Rouen em 24 de abril de 1885, aos 74 anos, vítima de pneumonia. Em agosto de 1954, quase 70 anos depois, seus despojos foram levados para sua cidade natal, primeiramente depositados na Igreja Matriz, Nossa Senhora do Ó, e depois levados para um túmulo na Fazenda Floresta, onde nasceu. Música 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 Vejam o estado de total abandono do túmulo dedicado a ela, jardins mal cuidados e cheios de mato, túmulo sujo e entrecheirado entre duas construções e daqui não se pode ver nada da outrora fazendo a floresta. Esse local que colocaram sequer tem um estacionamento decente para que turistas e visitantes possam ver o seu túmulo. Música 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 Vejam o estado das colunas totalmente deterioradas e com os ferros expostos apenas aguardando o tempo para ruírem. Inclusive uma delas não tem sequer a luminária. Música É minha querida Misa Floresta, você que tanto fez para modificar as nossas vidas, criou o emboderamento feminino e tanto lutou pelas nossas liberdades, estás assim totalmente esquecida. Antes não tivessem tirado do interior da França, tivessem a deixado lá, pois aqui não lhe dão a devida importância. Música 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 Apenas lembrando que no ano de 1948, a comunidade de Papari, em homenagem a sua filha mais ilustre, mudou seu nome para Misa Floresta, como esse vídeo foi dedicado ao Dia Internacional da Mulher, eu desejo a todas vocês um excelente dia e para aqueles que gostaram desse conteúdo, eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, que ativem o sininho das notificações e que compartilhem essa história com mais amigos. Até a próxima quarta-feira, às 17 horas. Um beijo, tchau. Música Música Música